Vamos no Campeonato Gaúcho em Pelotas, vitória do Grêmio sobre o Brasil, dali ao Beneir, fez o único gol do jogo, esse aí que você está vendo, Grêmio, líder isolado, 1, Brasil de Pelotas, 0, placar final, mais uma vez, pra conferir, matou no peito e conferiu de direita, ele o goleiro, ficou fácil. E saiu como louco pra comemorar.